Fala galera, seguinte, parei aqui nesse trecho, estou fazendo uma trilha e resolvi parar aqui para dar uma dica para muita gente que tem dúvida nesse tipo de situação. Eu tenho aqui um trecho técnico no meio do meu pedal, pode ser de repente numa trilha que você está fazendo, ou às vezes você está fazendo até um estradão, encarou lá um trechinho de trilha e às vezes é técnico. Muita gente tem dúvidas como que passa ali, às vezes tem até receio de passar nesse tipo de trajeto, porque não sabe o que fazer quando pega um trajeto desse. Eu estou me referindo aqui, por exemplo, onde eu vou ter uma descida e logo ali na frente eu tenho uma subida. Eu já vou mostrar para vocês que tudo é técnico, a descida e a subida. Aqui essa descida, eu vou fazê-la nos dois sentidos inclusive, e na descida galera, aqui vocês vão ver que além da deformação do terreno, alguns valos e meio que buracos ali também, tem bastante folhas, galhos e pedras inclusive. Na subida ali, ainda mais técnica, porque além de tudo isso, também está um pouco liso e tem umas pedronas bem grandes, como se fossem umas lajes, bem estilo rock garden mesmo. Então para subir também é complicado. Então eu vou te dar as dicas aqui, para fazer isso, eu vou fazer o trajeto até lá, depois eu vou voltar para cá de novo, porque é basicamente parecido. Eu vou dizer como que você faz para você perder o medo e fazer esse tipo de trajeto com mais eficiência. Bora! É sempre muito importante que eu desça, principalmente esse tipo de descida, sempre fora do cilindro da bike. Então eu vou levantar do meu cilindro. Conforme vocês vão ver nas imagens, vocês vão ver que eu vou jogar meu corpo um pouco para trás, não tão lá atrás, porque a gente precisa aqui achar um ponto de equilíbrio, porque se eu jogar o corpo muito lá atrás pode ficar difícil de eu fazer a pilotagem aqui, isso porque o braço pode ficar muito esticado. E também se eu deixar o corpo muito para frente, corre o risco de a bike acabar capotando, porque isso aqui é uma descida. Então esse é um dos grandes macetes, tá? Muita gente desce sentado e isso faz com que você trave ali. Aí você também às vezes passa devagar demais, porque se eu passar rápido eu vou cair. Muito pelo contrário. A bike tem que passar até em uma certa velocidade. Não precisa ser tão rápido, a não ser que você já tenha muita experiência, mas devagar com certeza também não pode ser, tá? Então o legal aqui é você deixar a bike transpor os obstáculos e você precisa simplesmente ali ter uma autoconfiança, segurar bem aqui na direção e deixar ela passar. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês. E eu vou fazer essa passada um pouco mais tranquila agora nesse primeiro começo para mostrar também o terreno, para que vocês vejam um pouco. E aí depois vou dando mais algumas dicas. Vamos lá, descendo e na sequência já a subida também, tá bom? Então vamos ver. Culpando. Olha galera, bastante pedras. Vocês podem ver que eu estou indo para o meio, exatamente elas não estão. Eu deixei a bike ir, quase não freiei. Agora aqui, ó, subida com pedras. A gente vai deixar a bike, a marcha, né? Uma cadência mais alta. Olha os obstáculos. Olha só esse monte de pedra aqui. Um pouco liso. Para eu passar isso aqui, eu não posso querer ficar em pé. Tá? Então aqui eu posso agora jogar o corpo um pouquinho mais para frente, nesse trecho. Para eu poder ter um pouquinho mais de tração na frente aqui. mas sem deixar escorregar lá atrás. Olha aí, ó. Um detalhe galera, é que você pode aproveitar o embalo da descida para fazer a subida aqui também. Então se você descer muito devagar, você não tem esse benefício, tá bom? Na subida, a cadência é um pouco mais alta, porque é uma subida técnica. Então você tem que subir girando para transpor os obstáculos com facilidade. e se fosse uma descida, logicamente, você vai deixar a marcha mais ou menos no meio do cassete para não ficar batendo tudo ali, para ter marcha suficiente se precisar se pedalar. Mas como vocês viram em trechos técnicos, a gente nem pedala, a gente simplesmente solta a bike. Você não pode simplesmente largar de vez, você precisa usar o freio, mas também, como eu disse, não segura tanto. O freio que realmente para a bike é o freio da frente. O de trás, ele te ajuda a colocar a bike onde você quer. Caso você não saiba disso, é assim que funciona. Como é que você faz? Usa um ou outro? Não. Primeiro, você vai usar os dois freios. Você vai apertar nos dois freios. Sempre com maior intensidade, um pouco no de trás, segurando um pouco mais o de trás, o freio traseiro, e o da frente um pouco menos, porque se você segurar muito na frente, a bike para e na descida pode capotar. Então isso aí também é muito importante. Vamos de novo. Vou descer. Agora, ao contrário, nas pedras maiores e vou subir naquela parte com folhas e galhos lá. Vamos lá. Uma coisa muito interessante, galera, que eu estou usando um canote retrato aqui. Então isso é muito bom para esse tipo de trecho, porque eu consigo jogar meu corpo para trás com mais facilidade. Então, novamente, estou segurando aqui, mas já vou soltar. Olha aqui as pedras. Já estou fora do silinho. Meu corpo está praticamente quase aqui na reta do silinho. Um pouquinho jogado para trás para eu passar ele um pouco. E olha lá. Vamos lá. No meio das pedras. Deixar a bike ir. Não tenha medo. Deixa a bike ir. Deixa a bike passar. Segurei o freio mais ou menos. Pronto. Vou chegar na subida. Já estou antecipando a minha marcha. Estou com uma marcha mais leve para eu ter a cadência mais alta. E olha só, galera. Não há necessidade de eu fazer tanta força aqui. Subindo. Passando pelas pedras. Talvez você não consiga na primeira vez. Você treina. Você vai treinando e vai se acostumando. Olha aí. Chegou de uma descida mais técnica ou uma subida, você precisa aplicar algumas dessas dicas que eu te dei. Principalmente, galera, as descidas. Nunca, nunca faça essas descidas quando é descidas técnicas, sobretudo, sentado no silinho, travadão, com medo do que você vai encontrar ali. muito de tudo isso está na sua cabeça. Você já deve ter ouvido falar isso não é mentira, galera. Tua cabeça, às vezes, é que te derruba. Às vezes, você até tem habilidade para passar, mas o seu medo de passar naquele trajeto já te derruba. A prova disso, eu, que até já tenho uma certa experiência, fiquei um tempo sem entrar nesse tipo de trajeto em função da correria do dia a dia. Estava fazendo pedais mais próximos da minha casa, onde não tem muita trilha, mais estradão e tudo mais. Muito bom também. Mas quando entrei numa trilha de novo e nesses trichos técnicos que eu já estava acostumado, nas primeiras vezes eu fiquei um pouco relutante. E eu sabia as manhas para passar ali, galera, né? Sabia que quem não tem as manhas, não entra não. Mas não, tinha manha ali. mas a minha cabeça me deu uma travada. Então, depois que eu comecei novamente a me familiarizar, fluiu normalmente. Então, muito na cabeça porque a gente fica preocupado. Então, relaxa, não trava nesse tipo de percurso. Use o bom senso, não vai dizer, ah, Moisés, disse que é para largar o freio. Não, não foi isso que eu disse. Eu disse que você não pode se prender o freio, tanto o freio aqui da sua bike quanto o freio da sua cabeça, né? Não se prende ali e deixa a bike passar. Tem uma brincadeira que a gente fala que nesse tipo de trajeto o legal é você não atrapalhar a bike. É quase que isso, né? Você deixa a bike passar que vai dar tudo certo, tá bom? Tenho certeza. E, galera, para ficar bom nisso, só praticando, só treinando. Você precisa praticar. Nas próximas vezes que você encarar esse tipo de trajeto, vai lá tentar fazer. Não dá a volta por outro lugar porque ali você acha que não consegue. Tenta, pelo menos, tá? Se for um nível muito alto tecnicamente, tenta fazer um trecho, empurra uma parte, mas não deixa de encarar para você evoluir tecnicamente também e assim você melhorar ainda mais na sua performance e a sua experiência de pedal. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixa um like e muito importante também, sabe o quê? Compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Faz esse vídeo chegar para mais gente. Joga nos teus grupos para que eles também conheçam essas dicas aí e deixa aqui nos comentários todas as dúvidas que vocês tiverem que eu vou tentar responder. Ah, e muito importante também, já esquecendo, dicas, galera. Eu quero muitas dicas de vocês sobre outros vídeos que eu posso fazer talvez nesse tipo de cenário. O que você tem mais dúvida aí? O que eu posso te ajudar? Qual é o tipo de dica que você gostaria de ver aqui no canal? Deixa nos comentários, tá bom? Bom, vou parar de enrolar, tem uma trilha aqui para me continuar, chegar em casa até o almoço. É 11 horas agora para chegar até o almoço. Valeu, tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí